Olha aí a nossa máquina aí, nossa caçadora, mais, junto com o nosso parceirão aí, estamos aí com a bichona aí, curtindo seus vídeos aí, suas explicações, são muito úteis, estamos aí, adquiri a minha máquina aí, cano 5.5 e o cano também 6.35, já encomendei também os chumbos para os dois canos, minha brincadeira é boa, vamos pensar em uma arma boa de brincar. Obrigado.